Muito bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, eu tenho uma revelação, uma palavra revelada para te entregar no dia de hoje. Uma palavra, ela pode direcionar suas decisões, ela pode direcionar o seu dia e a revelação que Deus vai lhe entregar hoje pode mudar tudo, tudo que está à sua volta. Os maiores problemas que você enfrentou ou enfrenta na sua vida foi por causa de uma decisão que você tomou errada. Se você pudesse voltar lá atrás, quantas decisões você não mudaria, não é verdade? E a maioria das decisões que você tomou errada foi por falta de uma revelação. Eu quero lhe entregar a palavra revelada do dia de hoje. Deus, neste dia de hoje, tem uma revelação para a sua vida. Eu já tenho aqui nas minhas mãos a revelação do dia de hoje, eu já vou ministrar ela na sua vida, eu gostaria que você profetizasse aqui nos comentários, o meu dia será uma bênção. A Bíblia diz assim como pensei e sucedereis. Se você pensa que algo vai dar certo, vai dar certo. Se você pensa que algo vai dar errado, assim vai dar errado. Quando Jesus operava um milagre, ele dizia, a tua fé te salvou. O que é fé? Fé é o que sai da nossa boca. Então, quando você diz assim, o meu dia será uma bênção, você está tendo fé que o seu dia será abençoado. Então, escreva isso aqui já nos comentários. O meu dia será uma bênção. Você já reparou que todas as pessoas que passam o dia xingando, falando palavras negativas, o dia daquela pessoa é um dia ruim? É um dia difícil? Porque ela atraiu aquilo para si. Quando você profetiza que o seu dia será uma bênção, você também está atraindo isso para você. Então, profetiza aí agora. O meu dia será uma bênção. Se você ainda não apertou o like, se você ainda não apertou o gostei, aperta o like, aperta o gostei, é o dedinho para cima. Isso fará que esta live chegue a mais pessoas. A revelação do dia é poderosa. Ela vai falar contigo hoje tremendamente. Não saia daí antes de eu realizar a oração do dia. Essa live é bem rápida. Esse vídeo é bem rápido. Essa oração irá abençoar as suas próximas 24 horas. Quem aqui gostaria de ter as próximas 24 horas abençoadas? Pastor André, eu gostaria de ter as minhas próximas 24 horas abençoadas. Escreva aí. Eu. A revelação do dia está no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 8, e diz assim. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Que um dia, um dia, para o Senhor é como mil anos. E mil anos como um dia. O tempo de Deus é diferente do seu tempo, é diferente do meu tempo. Eu estou revelando aqui, eu estou falando aqui com uma pessoa que está olhando para a frente e dizendo, não dá mais tempo. Eu perdi oportunidades, eu perdi o melhor tempo da minha vida. E não dá mais tempo para que eu seja feliz ou para que eu recupere algo. A Bíblia está dizendo que, para o Senhor, um dia é como mil anos. Você já imaginou o que um ser humano pode construir, pode acontecer na vida dele em mil anos? Deus está dizendo em outras palavras, entre linhas, que aquilo que o ser humano demora mil anos para realizar, ele pode realizar em um dia. Em 30 dias, Deus pode fazer acontecer na sua vida coisas que não aconteceram nos últimos 10 anos, na última década da sua vida. Deus pode fazer em um dia, aquilo que não aconteceu em 30 dias, ou aquilo que não aconteceu em um ano. O tempo dele é diferente do teu tempo. A revelação do dia de hoje é para alguém que perdeu muito tempo. A revelação do dia de hoje é para alguém que perdeu tempo em um relacionamento que deu errado. É para alguém que perdeu tempo num projeto financeiro que deu errado, num trabalho que deu errado. A revelação do dia de hoje é para alguém que está se lamentando por um tempo perdido. Ei, Deus manda eu olhar na câmera desse celular e dizer para você, um dia para ele é como se fosse mil anos. Não há tempo perdido. Escreva isso, profetiza isso. Não há tempo perdido. Ainda dá tempo para você. Essa é a revelação de hoje. E eu vou fazer agora a oração do dia que vai abençoar muito a sua vida. A oração do dia vai abençoar muito a sua vida. Para que você receba essa oração, todos os dias essa revelação vai chegar para você. Você vai clicar aqui embaixo na frase inscreva-se. Você está vendo escrito em vermelho aqui embaixo? Inscreva. Clica nesta frase. Agora você vai clicar no desenho do sininho. Clica no desenho do sininho. Agora você vai clicar na palavra todas. Assim, todos os dias a revelação do dia vai chegar para você. Se você não der esses três cliques na tela, a oração não vai chegar para você. Quais são os três cliques? Primeiro você vai clicar aqui em vermelho inscreva-se. Logo aqui embaixo. Depois no desenho do sininho e por último na palavra todas. Vamos orar agora em nome de Jesus Pai. Eu consagro nas tuas mãos as próximas 24 horas. Que sejam horas proféticas na vida desta pessoa. Que nessas 24 horas o Senhor possa ser favorável a esta pessoa. Não só o Senhor, mas pessoas serão favoráveis. Decisões que eram contrárias serão a favor. Porque o Senhor está colocando as suas mãos. Eu consagro o dia de hoje. Eu abençoo o dia de hoje. Livra do caminho dessa pessoa. Aqueles que querem o seu mal. Aqueles que estão planejando contra você. Aqueles que estão fazendo coisas ruins contra a sua vida. Que Deus possa te livrar dessas pessoas e te guardar no dia de hoje em nome de Jesus. E se você crer, você vai fazer duas coisas. Você vai dizer amém e você vai clicar no like, no gostei. Poucas pessoas clicaram. Clica no like, clica no gostei. Isso é muito importante para a live. Agora eu vou dizer a última coisa e a mais importante. Se você olhar aqui embaixo e clicar, tem o desenho de uma seta com a palavra compartilhar. Clica aí. Você vai ter a opção de copiar o link. Você vai mandar essa palavra do dia para cinco pessoas importantes na sua vida. Cinco amigos, cinco familiares. Cinco pessoas que você quer o bem dessas pessoas. Você torce por elas. Quando você receber essa live de alguém, se alguém te enviar essa live, saiba que a pessoa que enviou essa live para você, ela quer o seu bem. Ela se preocupa com você. Então se você tem no teu WhatsApp cinco pessoas que você quer o bem dessas pessoas, você torce por essas pessoas, você vai copiar aqui agora o link e vai mandar para essas cinco pessoas, tá bom? Deus abençoe seu dia. Bom dia. Que o seu dia seja de vitórias.